Meu, você já viu esses jogadores aqui que aparecem em todos os vídeos dos moleques? Você conhece ele? Não, eu nunca tinha visto. J. Alisson. Tem até canal, tá lá na bio dele lá, canal. Nunca tinha visto, apareceu de repente lá no canal dos meninos, nunca vi não. Será que ele é famoso? Não sei, deve ter aparecido agora, acho que não, né? Ah, deve ser um daqueles aproveitadorzinhos lá. Interesseiro. Interesseiro e tal, né? Então, deve ser. Você viu que quem tá aparecendo nos stores, no canal do Renato Garcia lá, é um tal de Jota. Diz que ele é policial. Você ficou sabendo? Você tá vendo lá? Você tá acompanhando? Ah, eu vi ele, só que eu não conheço esse maluco, não. Não? Você nunca tinha visto? Não. Então, diz que é policial lá, tá andando com os meninos lá. Diz que até fez até um canal aqui, ó. Jota. Ah, ele não tá vendo? Fez canal e tudo mais. Apareceu de repente lá? Nunca tinha visto? Também não. Ai, ai, ai. Então, rapaziada, conforme eu comecei a aparecer lá nos vídeos e nos stores do Renato... Galera, eu ouvi que o meu pai tava aparecendo nos stores do Renato, velho. Endoidei. Endoidei? Pulei, pulei, pulei. Meu pai chegava em casa e eu, pode ser conhecido o Renato, me leva pra conhecer ele. E aí, eu sem ter noção nenhuma da grandeza do Renato, então eu andava com um dos maiores youtubers do Brasil, mais estourado e eu não sabia, não tinha ideia dessa dimensão. Então, as coisas foram evoluindo, 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 né? Aí eu apareci em vídeos, conforme tá aparecendo aí, ó. Teve vídeos que eu apareci. E nessa época, vocês ainda passaram a me conhecer e tal, tal, tal. Mais um dia aqui na academia. Bora? Vamos rebritar hoje? Pra quem tá treinando com nós também. O Jota. O Jota. Vamos lá. Partiu o projeto aí 2011, hein, mano? Vai sair, velho. Vai sair. Isso, então já chega a molhar toda a casa lá, ó. O Jota. O? Ó. E aí? Pode olhar pra cima. Altura. Só que, o que aconteceu? Com o passar do tempo, eu tive que fazer umas coisas na polícia, uns compromissos, tal, tal, tal. Acabei tendo que dar uma sumida e acabei desaparecendo dos stories dos meninos, dos vídeos e tal. E dessa vez, agora, cheguei chegando. Nesse tempo que eu andava com o Renato, ele me incentivava bastante. Abri um canal, sempre me incentivou e tal, tal, tal. Ah, abri um canal, você tem um conteúdo bacana, acho que você vai se dar bem, a gente ajuda e não sei o que. Falei, beleza, bacana. E hoje, em 2022, mais especificamente, eu abri o meu canal, que é esse que vocês estão assistindo, rapaziada. E é esse que vocês estão fortalecendo, comentando, deixando o like, todo o meu vídeo. Né, filho? Uhum. E em breve, vamos lançar o vídeo, o canalzinho do Jotinha, né? Vamos esperar um pouco aí, vamos adorrecer uns planos, uns projetos aí, vamos fazer o teu canal, né? Eu queria que fosse agora. É, né? Nossa, o Gisela até gravou um vídeo aí, me trolando, né? Me trolando, dormindo e tal, mas não deu certo. Eu acordei bem na hora, né, filho? Mas eu vou falar pra não postar. Vai falar pra não postar? Ele fez a abertura como se fosse o canal dele. Né, filho? Mas, ó, é isso, rapaziada. É, eu, agora tô com tudo, tô, criei o canal. E eu vou falar pra você, deixar aqui nos comentários, qual a dúvida que você tem pra criar um canal. O que que você, o que que você, o que que você tem dificuldade, o que que, quais são os seus medos, seus receios, é, suas ansiedades aí. Pode deixar nos comentários aí, o que que você, por que que você, o que que você precisa pra você crescer, o que que você precisa pra criar um canal. A gente, se encorajar, beleza? É, como dar o primeiro passo para o vídeo. É, como dar o primeiro passo, porque, ó, galera, eu já tô há três meses de canal, tô postando vídeo aí segunda, quarta e sexta, tô firme, né, então eu vou continuar, vou continuar postando pra vocês. Porque tá legal, tá bacana, vocês tão curtindo os conteúdos, tô gravando GTA, tô gravando trollagem, tô gravando conteúdo de polícia, tô gravando, nossa, tô gravando geral, tô gravando mística. E, rapaziada, e outra coisa que vocês curtem bastante nos canais, que vocês gostam, né, é que a gente traga novidade pra vocês, né, que a gente lance moto, que a gente lance carro, que a gente lance projetos, né. Então, rapaziada, tá por vir, vou lançar no meu canal uma moto, vou lançar no meu canal em breve, se Deus quiser, vou lançar um carro, um carrão pra vocês, já fiz até uma préviazinha lá no meu canal, lá, né, tem um vídeo lá, só ir lá acompanhar. Vou trazer novidades pra vocês de desafios no canal, vou trazer trollagem, trollagem. Vai trazer meu canal, vai trazer meu celular, vai trazer minha bicicleta. Que bicicleta que você quer? Nenhuma, eu só quero sonar mesmo. Ah, é? Não quero bicicleta mais não? Não. Ah, você tinha me pedido uma Viking, agora não quer mais? Eu pedi a Viking em 2019, cadê a Viking? Ah, cadê a Viking, né, acho que é assim, né. Não, mas agora eu quero sonar. Rapaziada, ele quer uma bicicleta de 5 mil reais, 5, mano, 5 mil reais é muita coisa. Não, celular, me dá um celular. O celular, ele quer um celular de 8 mil reais, 8. E aí? Não é, o celular que é bom é o, um da Samsung, sei lá, da Xiaomi. É, ah, entendi. Mil reais pra baixo você consegue. É, né. Rapaziada, e falando ainda sobre, sobre como conheci o Renato e tal e tudo mais, no começo lá, quando a gente pegou uma amizade bacana e tal, o Renato foi no teu aniversário, você lembra? Você lembra que ele foi no teu aniversário? De Camaro. Ó, editor, coloca o vídeo aí pra galera ver o Renato indo de Camaro lá no aniversário do Breno. Carro, Peter! Oh, você sabia que você foi um privilegiado aquela vez? Você sabia que o Renato, deixa eu falar pra você, pro Renato ir no aniversário de alguém, o Renato é cheio de compromisso, é complicado ele ir, né? E ele foi no teu aniversário. Foi massa, né, aquele dia. Você lembra? Foi no aniversário de quantos anos? De... 6 anos? 8. Hã? 8 anos? De 7. 7, né, mais ou menos, é? É, mais ou menos, foi. Foi mais ou menos isso aí. E ele foi lá no teu aniversário, chegou de Camaro lá, você deu uma volta no Camaro, né? Foi massa pra caramba, rapaziada. Quase vomitou? Quase vomitou? Ele rodou, ele deu um drift, né? Deu um drift com ele dentro, foi bacana pra caramba, né? Na galera, galera vibra, né? Ele me deu um presente nada a ver. Te deu um presente nada a ver? Uhum. Ai, ai, ai. Que presente que ele te deu? Um estilinho. Ah, ele te deu um estilinho. Ele deu um estilinho pra você, né? E até hoje, eu não sei não onde que tá. Ah, faz tempo já, já tem mais de 3 anos aí, né? Nossa, eu pegava aquele estilinho, eu ia atirar, não sei o que que acontecia, que a bedra nem voava, não sei se era eu ou o estilinho. Outro conteúdo que eu vou trazer pra vocês também, que vocês gostam bastante, é com a Paulinha, a Paulinha, a minha crush. A Paulinha, Paulinha, minha crush, vamos gravar, a galera tá pedindo pra Jota nos comentários, sempre, beleza? Então, eu e a Paulinha, a gente vai trazer conteúdo pra você, beleza? Então, aguardem e logo, logo vem novidades. Deixa nos comentários o que que você almeja, o que que você quer, por que que você não consegue, quais são os seus medos e tal, que eu vou te responder nos comentários e eu vou te ajudar, beleza? Vou te ajudar de alguma maneira, vou te orientar, tranquilo. Então, deixa no comentário aí, deixa o like e o comentário que eu vou tá respondendo aí, fechou? E logo, logo, vamos ter um canalzinho novo aí na parada, né, filho? O que que você vai querer gravar no seu canal? Tudo. Hã? Tudo. Vai querer gravar o quê? Tudo o quê? Tipo o quê? Trolando meu pai. Ah, trolando eu? Trolando o Renato, trolando os Hunters, indo na casa dos Hunters, meu pai me dando um presente, um celular. Ele só quer presente. Ó, um celular, porque o meu é podre, o meu tem 16 gigas. 16 gigas, nossa. E você tem coragem de deixar eu com um celular de 16 gigas. Ah, que legal, né? Que bacana. Você merece? Sim. Certeza? Não é o que eu tô sabendo, hein? Não é o que eu tô sabendo lá na sua casa, né? Não, mas vamos estudar essa possibilidade aí. Logo, logo, vou gravar um videozão, dando um presente pra ele. Vou gravar um videozão pra vocês, beleza? E ó, vocês vão curtir bastante, fechou? Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Trouxe aí, abri pra vocês algumas coisas que eu nunca falei, né? Rolou naquela caixinha de perguntas lá do vídeo inicial, mas eu não quis responder. Tô respondendo agora pra vocês, hoje, né? De coração aberto, né? E tô sendo espontâneo pra vocês. Não tô omitindo nada. E é isso, né, filho? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like. Comenta bastante aí, beleza? Comenta bastante o que você quer, o que você almeja no YouTube, beleza? Porque eu tive coragem, demorei, mas tive coragem. Encorajei. Talvez lá atrás não era o momento certo de eu abrir o canal, né? Mas só que agora eu vi que era o momento. Vou abrir o canal. Tô play pra vocês. Gravando um videozão. Deixa a ideia também nos comentários, fechou? Vamos junto. Valeu. É nóis. E... Fui! Fui!